Bom, começar. Primeiro eu queria agradecer à USP e especialmente à professora Maria da Glória pela oportunidade e pelo convite para fazer essa apresentação para vocês e para tratar de um assunto tão importante para mim que foi me tornar um geólogo. Para mim é a melhor profissão que eu poderia ter escolhido e fico muito contente tanto de poder falar isso e de ver que depois de quase 20 anos dentro dessa área, desde que eu entrei na graduação, eu sempre, a cada dia eu fico mais contente de trabalhar com geologia. Então aqui a minha apresentação vai ser bem breve, eu vou mostrar um pouco do Serviço Geológico do Brasil para vocês, fazer uma introdução, dar um panorama geral e depois mostrar algumas atividades dos geólogos dentro da CPR. Bom, só para que vocês tenham, para me apresentar para vocês, para vocês saberem quem está falando, eu me formei em 2006 no Instituto de Geosciências da USP, fiz mestrado e doutorado também no IGC, terminei o doutorado em dezembro de 2017. No ano de 2009 eu fui contratado pelo Serviço Geológico do Brasil, ele é uma empresa pública, então a sua contratação acontece por meio de concurso público, então teve um concurso em 2006 e em 2009 eu fui contratado. Eu trabalhei com mapeamento, trabalhei diretamente com mapeamento geológico de 2009 até 2015, entre 2014 e 2015 eu estava como supervisor na gerência, acompanhando e supervisionando os projetos de mapeamento e recursos minerais, eu fiquei um tempo afastado da CPRM por conta do doutorado e em 2017 eu assumi a gerência e estou lá até hoje. Aqui um slide sobre a CPRM, é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, fundada em 1969 e que em 1994 recebeu as atribuições de Serviço Geológico do Brasil. A missão é gerar e disseminar o conhecimento geoscientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do país, e a visão da empresa é ser uma referência na geração de conhecimento e desenvolvimento de soluções efetivas em geosciências para o bem-estar na sociedade brasileira. Aqui é um slide para apresentar para vocês a estrutura organizacional da CPRM, aqui do lado direito tem um mapinha do Brasil com a distribuição das unidades do serviço geológico ao longo de todo o território, aqui as bolinhas azuis são as superintendências regionais, em amarelo as residências, que são unidades um pouco menores, os núcleos, também temos os núcleos aqui com o triângulo azul escuro, então a CPRM está distribuída ao longo de todo o país. Vocês me desculpem se fizer, não é para confundir, tanto o serviço geológico como o CPRM é a mesma coisa, que no dia a dia a gente acostuma a falar CPRM porque é muito mais prático. Então, dentro de toda essa estrutura que vocês veem nesse slide, a atividade do geólogo é principalmente nessas três diretorias das quatro que existem, a diretoria de geologia e recursos minerais, a diretoria de hidrologia e gestão territorial e a diretoria de infraestrutura geosscientífica. Tem uma outra diretoria que é a de administração e finanças, que é mais a parte administrativa, que são outros profissionais que trabalham predominantemente, mas os geólogos estão presentes nessas três aqui e também no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, na Superintendência de Planejamento e na Assessoria de Assuntos Internacionais. Esses três aqui eu vou voltar a abordar no final da apresentação. Bom, a equipe de estrutura física da CPRM aqui tem uma foto do escritório, bom, deixa eu só voltar aqui, só para esclarecer, a sede do Serviço Geológico do Brasil fica em Brasília, e no Rio de Janeiro nós temos o escritório principal da empresa, que é esse aqui, junto com o Museu de Ciências da Terra, lá do Rio de Janeiro. Esse museu está passando por um processo de renovação, de reforma, então nos próximos anos ele vai ficar prontinho para visitação. Então a empresa possui em torno de 1.400 funcionários, 260 analistas, 584 pesquisadores, que nesse caso são geólogos, engenheiros, e 586 técnicos, técnicos de hidrologia e técnicos de mineração. Então toda essa equipe está distribuída em 8 superintendências regionais, 3 residências, 3 núcleos de apoio, existem 10 litotecas, que são os nossos depósitos de material, então todo o material que é coletado no campo, água, sedimentos, rochas, são armazenados nessas litotecas. Existem dois centros de treinamento, um na Bahia e um no estado de São Paulo. Como já havia mencionado, a sede no Rio de Janeiro, e o escritório do Rio de Janeiro, que concentra a maior parte da atividade administrativa. Bom, vamos agora para as diretorias. Então essa que eu apresento para vocês, a diretoria de geologia e recursos minerais. Cada diretoria está dividida em departamentos. Essa diretoria tem o departamento de geologia, que trata principalmente dos projetos de mapeamento. Então cada departamento tem suas divisões técnicas. Então dentro desse departamento nós temos uma divisão de geologia básica, de geodinâmica, de paleontologia e bacias sedimentares, e censuramento remoto e geofísica. A geologia marinha fazia parte desse departamento, mas agora ela está vinculada diretamente à diretoria executiva da CPRM. Então aqui algumas fotos dos trabalhos. Então a geologia básica lida com o mapeamento, que é onde nós conseguimos a informação básica de geologia do nosso território. Aqui uma imagem de um pavimento com marcas de pegadas de dinossauros. Aqui nós temos algumas imagens, fotos aéreas, imagens de satélite. Aqui uma imagem de geofísica, que são as informações que a gente usa no início dos projetos para fazer a avaliação de onde vai trabalhar, quais são os acessos, quais os tipos de rochas que podem existir, como é a estrutura em superfície e em subsuperfície. Como a gente pode ver aqui nesse mapa de aeromagnetometria, que representa as condições magnetométricas do terreno, da região. Aqui é uma foto do nordeste do país, ali na região do Rio Grande do Norte. Então com essas informações a gente começa o nosso trabalho. E a parte de geodinâmica, que trata de análises químicas e minerais. E aqui eu pus um exemplo de uma datação de uma rocha. Então nós temos pequenos cristais, que são cristais de zircão. Vocês conseguem ver nessa imagem aqui onde está o cursor. E se a imagem estiver boa para vocês, vocês vão notar que existem uma diferença, núcleos de uma cor e bordas de outra. Então o núcleo tem uma idade, a borda tem outra. Com isso a gente vai desenhando um cenário para a formação de uma rocha. Aqui nesse exemplo, o núcleo tem em torno de 2 bilhões de anos e a borda em torno de 600 milhões de anos. O outro departamento da diretoria é o de recursos minerais, onde trabalha diretamente com a identificação de recursos minerais no território brasileiro. Então também tem as divisões, uma de economia mineral e geologia exploratória, geologia econômica, geoquímica, minerais e rochas industriais e pesquisa de minerais estratégicos. Eu repeti a imagem aqui porque essas informações são a base pela qual a gente começa os nossos projetos para o trabalho. Aqui uma foto do pessoal avaliando, visitando uma pedreira de rocha ornamental. Então aqui nós temos um bloco de rocha já com a primeira parte, já feito o bloco e depois isso aqui é fatiado para fazer pia, piso e entre outras coisas. Aqui nós temos uma foto de um testemunho de sondagem. Então você faz um furo com uma perfuratriz e o miolo desse furo fica preservado, que são esses testemunhos, onde depois eles são cortados numa serra e a gente pode ver essa imagem aqui, que é um perfil do testemunho, uma face do testemunho e notar a variação na composição da rocha, leitos mais escuros, leitos mais claros e cada leito com uma composição mineral específica. Por exemplo, aqui nós temos uma região escura onde tem minério de chumbo, tem galena aqui. E vocês vão ver muito, vocês já não viram, muitas fotos de geólogos sempre tem uma moeda, um martelo, uma caneta, isso a gente usa para funcionar como uma escala, para que vocês tenham noção, para que a pessoa que estiver vendo a foto tenha noção do que está sendo apresentado, porque isso poderia ser, esse furo, esse testemunho aqui poderia ter 2 centímetros de largura, como 10 centímetros de largura e você, sem um objeto de escala, você não saberia. E uma parte extremamente importante do nosso trabalho é a coleta geoquímica. Então vocês estão vendo aqui um técnico dentro de um rio fazendo uma coleta de minerais pesados, fazendo bateamento, separando, tirando a água e os materiais mais finos e deixando só os minerais pesados. E geralmente aqui a gente encontra zercão, rutilo, imenita e ouro. Esse aqui é o que todo mundo está acostumado a ver em filmes e desenhos, o pessoal procurando ouro com esse equipamento aqui, a bateia. A outra diretoria, que também tem geólogos, é a diretoria de hidrologia e gestão territorial, também separada em departamentos, departamento de hidrologia com as suas divisões, hidrologia aplicada, básica e hidrologia e exploração. Então esse departamento trata mais com relação à água superficial e subterrânea. Então aqui nós temos um mapa pluviométrico do país, um mapa de bacia, de uma bacia sedimentar no Rio de Janeiro, e aqui uma foto do Rio Paraíba do Sul. Então nesse caso o pessoal trabalha bastante no campo, fazendo medições de níveis de rio, entre outras coisas, níveis de chuva e tudo mais. Um outro departamento que é também extremamente importante é o de gestão territorial, que tem mais um foco hoje muito mais direcionado ao risco geológico. Também trabalha com geodiversidade, mas o principal hoje é o risco geológico. Então eu acho que muitas apresentações, o geólogo do IPT, Marcelo Gramani, vai fazer uma apresentação, acredito que seja sobre isso. Então com mapas de sucessibilidade, que são mapas que mostram as regiões mais prováveis de acontecer alguma coisa, e as regiões mais estáveis, regiões estáveis e instáveis, o gestor público pode avaliar aonde pode ser feito uma... Se aberta um bairro, se é colocado uma rodovia, uma estrada, alguma coisa do gênero, evitando situações como essas aqui, que a gente vê em Itabão da Serra, aqui em São Paulo. Situações onde você constrói uma rua, e a rua e parte das casas são levadas embora, às vezes porque não tem um preparo correto, ou não era uma área apropriada para se fazer, como a gente pode ver aqui nessa indústria. Provavelmente excesso de chuvas fizeram com que parte da superfície escorregasse e cobrisse aqui o estacionamento dessa empresa. Então essa também é uma área muito importante dentro do serviço geológico. E a terceira diretoria que tem atuação direta dos geólogos é a de infraestrutura geosscientífica. Então aqui a gente tem muito na parte de preparação de produtos, documentação técnica, já o processamento, que é a preparação dos mapas e dos produtos, utilizando sistemas integrados geográficos, o SIG, a parte de informática, a parte de cartografia, e também a parte mais de apoio, apoio técnico, editoração, os laboratórios de análises minerais. O LAMIN, acho que todos vocês podem ter, em algum momento tiveram contato indireto com o LAMIN, porque o LAMIN faz a verificação de todas as águas minerais do país. Então se vocês pegarem a água mineral, a garrafinha, e olharem no rótulo, vai ter lá a identificação do LAMIN, que fez a análise dessa água. E em último departamento, o de relações institucionais e marketing, que trata da interação da CPRM com outras instituições, com governos, e o marketing que faz a parte da divulgação da empresa. Nesse, o papel do geólogo é muito mais limitado. Aqui dentro dessa, principalmente no laboratório de análise minerais, geoprocessamento e cartografia. E aqui eu tinha mencionado a questão dos depósitos, dos depósitos nas litotecas. Então aqui nós temos a litoteca de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, onde são feitas, são preparados materiais para os estudos, e é feito o armazenamento dos materiais coletados no campo. Aqui o que vocês estão vendo, essas caixas azuis, são caixas de testemunho, como foi apresentado em alguns slides anteriores. Bom, o que eu vou mostrar aqui, o que eu mostro aqui para vocês, é um organograma, como é que funciona um projeto dentro da diretoria de Geologia e Recursos Minerais, principalmente relacionado ao mapeamento geológico. A estrutura, vocês vão ver que isso é comum para qualquer trabalho dentro do serviço geológico. Então, tirando alguns detalhes, a estrutura é basicamente essa. Você elabora e aprova o projeto, onde são atividades muito mais gerenciais, discussão de recursos financeiros, interesse, tanto da CPRM quanto do governo federal, ou de governos estaduais ou municipais, sobre algum projeto. E aí, uma vez aprovado o projeto, nós temos a fase 1, que é descritiva, que tem a preparação, onde é feita a revisão bibliográfica, a obtenção das fotos, de todas as informações necessárias para desenvolver o projeto. Feito isso, você tem, o pesquisador vai ter um cenário inicial daquele projeto, daquele mapa, ele vai para o campo, que já foi apresentado pelo professor Boggiani e pelo Lucas, o trabalho do geólogo no campo, então vai fazer o mapeamento geológico e com as informações obtidas no campo, fazer análises laboratoriais desses materiais, alimentar bancos de dados com essas informações. E aí, ao fim, você tem um produto preliminar, um mapa geológico preliminar, com boa parte das informações já finalizadas. O que acontece na segunda fase? A segunda fase do projeto, ela vai principalmente detalhar algumas informações que não estão ainda muito claras ou que podem ser muito, que tenham algum interesse para o projeto, então retorno ao campo, mais análises químicas ou petrográficas, e terminada essa parte, são produzidos os produtos finais, os mapas, os bancos de dados, as notas explicativas ou relatórios integrados, e aí o projeto é finalizado. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, como seria a ordem dessa, a sequência de trabalhos do geólogo, e isso eu quero deixar claro para vocês, isso é basicamente, tirando a questão de como é feito o campo, aonde é feito o campo, toda essa estrutura, ela é básica, então ela funciona para qualquer diretoria. Então, primeiro, começa com a aquisição das informações, juntar todos os dados existentes daquela região onde o geólogo vai trabalhar, ele vai para o campo, então aqui nós temos uma equipe de técnicos cruzando um rio a cavalo, durante uma etapa de campo, aqui no canto direito, temos o professor Frederico Faleiros, do Instituto de Geosciências da USP, ele era geólogo da CPRM, saiu de lá em 2014. Além dessas situações de você atravessar os rios e tudo mais, aí você faz a descrição das rochas no campo, então aqui novamente o professor Frederico descrevendo o afloramento de uma rocha bandada, uma rocha cheia de faixas com composições distintas. Retornando do campo, no campo você coleta as amostras, coleta o material, voltando do campo faz as análises, sejam elas químicas ou petrográficas, como essa aqui, onde você pega uma amostra de rocha, tira uma fatia bem fina e coloca no microscópio. Com isso você consegue ver os minerais que constituem aquela rocha, qual a relação entre os minerais, como são os grãos, qual formou primeiro, qual formou depois, vocês conseguem, talvez consigam ver um pouco aqui, nessa imagem, no monitor aqui, alguns minerais que estão nessa lâmina que está aqui. as análises químicas vão servir para fazer classificações geoquímicas das rochas, saber quais ambientes geológicos elas foram formadas, ou se ocorreu alguma alteração nelas, alteração seja superficial, ou metamorfismo, que é a alteração da rocha em estado sólido. E, por fim, a gente vai chegar no mapa geológico. E todo esse trabalho, ele resulta nisso aqui. É um mapa geológico e uma nota explicativa, que é o relatório referente ao mapa geológico. Então, esse é o modelo, esse é um modelo de mapa feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Então, aqui a gente tem, no centro, o mapa geológico, aqui abaixo, perfis geológicos que são cortes verticais no mapa para que o leitor possa entender a relação entre as rochas. Algumas informações como o mapa regional, as informações de geofísica que servem para nos guiar nos trabalhos e nos orientar com relação a setores interessantes que precisam ser estudados. o mapa de relevo, mostrando as regiões mais altas e mais baixas dentro do mapa. Aqui a legenda e a assinatura do mapa, onde tem todos os dados de quem fez e tudo mais. Um outro produto que também pode ser feito é o mapa geológico com a parte de recursos minerais. Nesse aqui, os recursos minerais são bem sucintos, são só pontos aqui indicando se existe algum recurso mineral. Esse produto aqui é um pouco mais elaborado. você tem o mapa geológico aqui, o mapa de geoquímica prospectiva, aquele que eu mostrei no slide anterior, você faz uma análise da distribuição dos minerais na região através dos seus rios e cursos de água. E aí, chega aqui com o mapa de potencialidade, quais regiões são mais potenciais para ter uma determinada mineralização. Esse projeto aqui foi feito para ouro na região de Castro, no estado do Paraná. Então, só para finalizar aqui, voltando à estrutura organizacional da empresa, havia faltado esses três itens aqui que eu tinha mencionado. Então, além do trabalho na diretoria, que é o trabalho técnico do geólogo, eles também podem atuar dentro do centro de desenvolvimento tecnológico com análises químicas, desenvolvendo metodologias para os trabalhos feitos dentro do serviço geológico. A SUPLAN, que é uma superintendência de planejamento, são os responsáveis por planejar os projetos a médio e longo prazo dentro da CPRM. É uma parte muito mais administrativa, mas que demanda um conhecimento técnico. E a assessoria de assuntos internacionais, que nesse caso é capitaneada por uma geóloga, que trata dos acordos de cooperação com universidades internacionais e governos de outros países. Eu queria agradecer, já fiz o agradecimento à professora Maria da Glória, à equipe técnica de IGC, que está dando suporte aqui, a todos os colegas da Superintendência Regional de São Paulo, que puderam contribuir com essa apresentação. E aqui está o meu contato, mauricio.pavan.cprm.gov.br Se vocês quiserem entrar em contato, sintam-se à vontade. O site da CPRM é www.cprm.gov.br Muitas informações estão disponíveis no site, mas eu reitero que quem tiver alguma dúvida e queira entrar em contato diretamente, fique à vontade. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Muito bacana. Você ficou um pouco ali do trabalho do mapeamento geológico, e o pessoal quer saber, mas para que servem algumas aplicações do mapeamento geológico, especialmente, um pouco do detalhamento da geoquímica, se você puder? Sim. O mapeamento geológico, a geoquímica, ela serve para o mapeamento geológico para indicar variações de alguns componentes químicos, de alguns minerais ou de alguns elementos químicos. Por exemplo, quando você faz uma coleta de sedimento de corrente, como aquela que foi feita, estava sendo mostrada ali, eu posso saber se tem algum mineral que seja comum a depósitos de ouro. Então, eu sei que naquela região existem indícios de ter um depósito de ouro, ou ferro, ou até, se eu encontrar alguns minerais específicos, como granadas, espinélios, quem for fazer o curso, espero que todos vão conhecer isso, você sabe que existe a potencialidade para diamante na região. Então, o principal foco da Geoquímica Prospectiva, que é o nome dessa atividade, é você identificar de uma forma indireta quais tipos de rochas ocorrem naquela região. Porque muitas vezes você não consegue andar em toda a área que você está trabalhando. Então, um curso de Rio pode fornecer alguma informação indireta que te guie para procurar alguma coisa específica, como no caso as rochas portadoras de diamantes. Espero que tenha esclarecido. É um pouco complicado, mas... ...